agora eu vou falar uma coisa eu tenho aqui uma discordância muito séria com o Renato Amoedo eu digo que se o Bolsonaro tivesse aí algum tipo de escândalo de corrupção seria a primeira coisa que a esquerda falaria agora, tendo usurpado o poder só que as pessoas que estão falando no chat Renato não sei o que, parasita não sei o que não, o Renato a minha crítica com ele é simplesmente o fato de que ele está fazendo uma análise um pouco precipitada aí sem levar em conta o momento histórico agora, uma coisa que é inquestionável é a coragem do Renato, é um sujeito que realmente se sacrificou pela liberdade e pela verdade eu não me importaria se o Bolsonaro roubasse não por mim ele roubava 50% do PIB do Brasil se ele metesse, se ele tivesse adotado se ele tivesse adotado uma política triplicasse a base monetária pra comprar a mesma galera 10 vezes mais que o mensalão e fizesse o que o Bukele fez, fizesse o que ele prometeu ele botasse 1% do vagabundo na cabria acabasse com o tráfico de drogas acabasse com essa bagunça metesse bronca e instituísse restaurasse a ordem natural nesse país desse um choque de legalidade ele podia roubar o que ele quisesse eu não estava nem aí meu problema com o Bolsonaro não é ele não roubar dinheiro não é de joia isso me enxaria a coisa mais valiosa que existe nesse mundo são as pessoas todas as coisas esse planeta não vale uma alma esse planeta não vale uma alma pra Deus nós somos filhos queridos de Deus quantas pessoas não morrem diariamente quantas pessoas não são estupradas não são roubadas não tem a sua vida destruída devido a covardia de Bolsonaro a questão é essa ah meu filho quantos filhos dos outros estão sendo enterrados agora nesse instante quantos pais não estão chorando a morte dos filhos porque não houve um choque de legalidade nesse país eu não estou nem aí se ele roubou isso é irrelevante pra mim se ele roubou ou não roubou isso é irrelevante as coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro é puta que você paga com real não é isso sua mãe tá reclamando você dá mil ou dois mil reais e manda ela calar a boca sua esposa você dá três mil reais e dizia aqui chupar a vagabunda e dar um tapa na cara dela as coisas as coisas de valor de verdade nesse mundo custam honra amor compromisso tempo de vida não é assim as coisas de valor as coisas baratas é que custam dinheiro é puta é ladrão é vagabundo que você compra com dinheiro não é isso ou não hein sim sem dúvida o que por isso que eu digo se ele tivesse roubado pra comprar o senado o congresso pra passar uma lei de armas que tivesse liberado o geral aplaudia parabéns você fez alguma coisa não é isso ou não ô Renato sim você falou um negócio correto esse planeta não vale uma alma então você concorda comigo que a política das armas do Bolsonaro ainda que tenha sido muito aquém do que nós gostaríamos que foi reduziram os homicídios em 33% vidas humanas foram salvas e só por isso valeu a pena votar no Bolsonaro e não deixar um puto do PSDB ou um puto do PT ganhar pense em todas essas vidas que foram salvas pronto valeu a pena o seu argumento apoia a minha tese isso é falso estatisticamente mais de 90 inclusive mais de 90% da queda da criminalidade ela é explicada por um fator só inclusive na econometria você consegue não apenas fazer a correlação mas também a casualidade isso que eu estou falando a você é fatual não é a minha opinião mais de 90% da criminalidade é explicada pela demografia e o Xandão armou mais gente nesse país do que o Bolsonaro a explosão dos CACs já tinha começado com o Temer e foi causado por o Xandão liberando geral a guarda municipal Xandão armou mais pessoas nesse país que o Bolsonaro repito inclusive armou de verdade com direito legal no Sinarme o CAC o CAC foi um trap o CAC foi uma oscilada para que as pessoas comprassem armas que elas estão triplo do preço do real e que elas vão ter que devolver e as pessoas que fizeram o CAC foram doxadas a queda de criminalidade já vinha acontecendo desde Temer e ela é derivada da destruição da fecundidade de 10, 20 anos atrás os criminosos mais de 80% dos criminosos e das vítimas eles estão numa faixa etária entre 14 e 18 anos muito específica e o número de pessoas nesse school tem caído praticamente o número da queda do crime o primeiro fator é esse e o segundo fator que explica o remanescente é o aumento de Big Brother chinês aqui em Salvador tem reconhecimento facial chinês em todos os pontos de metrô no carnaval você entrar ou sair do carnaval você vai ser preso com o mandado em aberto o Big Brother chinês utilização de metadados rapaz as novas tecnologias ajudaram para caralho a polícia a reprimir o crime violento agora eu tenho até medo porque em uma sociedade como a nossa você está dando poder ao estado de reduzir o criminosinho pequeno vai também dar a ele poder a utilizar isso para o criminoso grande ele vai saber ele vai utilizar do mesmo jeito que ele usa o metadado para prender o ladrão de galinha o traficantezinho ele vai usar para saber onde é que o Paulo Colgo está a cada segundo Renato eu não podia discordar mais de você nessa agora vamos lá taxa de fecundidade no Brasil Brasil império república velha sempre foi mais muito maior do que agora a pirâmide etária sempre teve muito mais jovens lá antes do Getúlio Vargas ou na época do regime militar do que agora e a criminalidade era bem menor porque o problema não é a fecundidade o problema não é o número de jovens pelo amor de Deus o problema sempre é o mesmo é bandido é impunidade e é cidadão de bem desarmado as armas aumentaram durante o governo Bolsonaro e foi isso que fez os homicídios caírem pelo amor de Deus 33% passou de 60 mil para 40 mil é um choque isso não pode ser explicado pela natureza contínua das variáveis demográficas além disso quando você fala nas tecnologias policiais etc nós estamos cansados de saber que a polícia estatal não resolve crime a taxa de elucidação dos crimes é menos de 8% aí quando você contrata o mesmo policial para fazer um serviço de segurança privada botam uma câmera particular aí o negócio funciona então o que explica a redução da criminalidade no governo Bolsonaro é principalmente as armas e é até uma questão psicológica ah, Bolsonaro é o presidente as leis vão endurecer para os bandidos da mesma forma que as câmeras continuam aí e até as armas continuam aí mas pelo simples fato de você ter um ladrão vagabundo mensaleiro safado no poder é suficiente para encorajar os bandidos pela situação psicológica da questão então entre você ter um mau capitão ou um capitão imperfeito versus você ter um ladrão um pirata que tomou o seu navio é simples é estratégico que você escolha o capitão e não o pirata para tomar conta do seu navio por mais que você não goste do capitão o Garanhão está reclamando que fez uma doação de 330 reais com a pergunta e a pergunta dele não foi feita como é o nome do contador libertário o contador libertário tinha que fazer uma doação dessa semana passada que ainda tinha gente querendo o contador para fazer declaração de imposto de renda ele disse que fez uma doação de 300 contos e a pergunta dele não foi feita retada aqui está bombando aqui meu celular reclamando porra de novo não estou ouvindo o professor será que meu microfone está fodido Alexandre eu só queria responder eu que sou doutora Vera pode terminar Paulo aí depois eu leio o comentário dele acho que eu eu sei que nós temos que responder o superchat só que a pergunta que a Silvia Halberg fez é muito importante ela está perguntando se nós vamos na manifestação amanhã pelo amor de Deus não vão aquilo é uma manifestação da esquerda aquilo é uma manifestação dos traidores da pátria do MBL que se juntaram a petralhada e sempre foram inimigos do povo sempre estiveram ao lado dos safados que cruzeram a ditadura sanitária e agora vem pagar de ai eu sou contra o Lula ai eu estou insatisfeito com o governo do PT vamos deixar esses bostas do MBL falando sozinho e nós vamos ter a nossa manifestação dia 11 de junho que é a manifestação de verdade da direita que nunca esteve ao lado do PT então eu não sei o nome dele acho que é ele tinha alguém tentando me ligar aqui no meio da live eu não sei se era ele acho que passaram eu já vou colocá-lo na live aqui Liberte Contador ele é o João João deixa eu ver João Carlos ele tinha já era o comentário dele aqui professor esse debate ah não esse eu já li estão falando que eu não li eu já li esse comentário eu preciso ver onde eu parei aí depois eu deixo ele está querendo entrar na live acho que para fazer um comentário sobre o que o Cogos falou eu já vou deixar tá deixa só eu acabar de ler que vocês estão querendo é treta né vocês querem treta né o Renato já chamou mais um aqui para uma treta então espera um pouquinho o pessoal está comentando ali que eu só meto o cacete em Bolsonaro porque ele não fez o que eu quis o que eu quis é que ele fosse homem e cumprisse a palavra dele botasse vagabundo na cadeia e desse choque de legalidade no país eu deixo de ganhar 3 mil reais por mês durante 5 anos eu fiz sacrifício para eleger esse cara como milhares ou milhões de brasileiras fizeram eu tinha que ficar feliz porque ele garantiu impunidade e riqueza para os vagabundos eu tinha que aplaudir porque ele fez leis comunistas e prometia que ia defender a família as leis feministas são a maior causa de destruição de fecundidade em família a engenharia social precisa que você não tenha filho que você não tenha tio que você não tenha primo você não possa recorrer a ninguém é só assim que ele pode fazer com que você não tenha padrão moral e não tenha quem recorrer você fique na mão do estado foi isso que o Bolsonaro fez destruiu as famílias do Brasil avançando a pauta feminista o cara ah Renato está triste porque o Bolsonaro não fez o que ele queria claro eu queria que ele fosse homem cumprisse a palavra desse o choque de legalidade e acabasse com os vagabundos ele chegou lá e deu mais poder mais riqueza mais impunidade para os vagabundos e destruiu toda a oportunidade Bolsonaro sabotou todas as candidaturas anticomunistas durante três eleições seguidas ele escolheu os candidatos todos de 2018 2020 2022 qual foi o candidato anticomunista que ele apoiou a senada e governo alguém pode me responda nos comentários eu te falo eu te falo qual porque ele não foi eleito capitão Contar aonde? em que estado? porque nos estados relevantes que Bolsonaro tinha apoio ele só colocou isentões os generais melancinhas o tecnocrata lá com o nome dele que mamou com Dilma esses foram os candidatos oficiais de Bolsonaro não não no Mato Grosso do Sul você tinha o candidato que era o Renan Contar o capitão que era o melhor candidato ao governo que já teve o Bolsonaro e queriam colocar essa narrativa ah o Bolsonaro não apoia o capitão Contar ele foi no debate e falou eu categoricamente apoio o capitão Contar aí ok só que não votaram nele ou melhor fraudaram as urnas não deixaram de ser eleito tenho certeza que o Mato Grosso do Sul votou nele agora é óbvio que o Mato Grosso do Sul é um estado relevante porque o Mato Grosso do Sul é uma potência agrícola e o agro é estratégico para o país e aí você quer ver um outro exemplo de como o Bolsonaro fez uma diferença positiva o Bolsonaro manteve o nosso agro funcionando ele conseguiu manter o suprimento de fertilizantes para o nosso agro se nós não tivéssemos isso nós estaríamos nas mãos da nova ordem mundial nós não teríamos nenhuma relevância no cenário internacional tudo bem que o Lula agora está destruindo qualquer relevância que nós poderíamos ter no cenário internacional mas o Bolsonaro conseguiu manter a autossuficiência e a segurança alimentar no Brasil isso fez diferença por mais que você tenha as críticas ah aprovou lei feminista concordo essas leis feministas do Bolsonaro são um desastre mas não é do Bolsonaro foi gente que ele colocou ali aquela desgraçada da Damares mas você concorda comigo que em termos de sobrevivência estratégica não tem alternativa o Bolsonaro era o melhor que poderia estar lá sendo viável politicamente? Bom posso continuar? Renato viu agora? Eu vou ler aqui o o Z Tempesta está perguntando como entra atrás como entrar em contato do Renato e do Coros os links estão aí na descrição deixa eu pôr o Renato de volta daqui a pouco eu vou pôr o João Carlos aí tá João? espera só um minutinho deixa eu pôr eu no meio aqui existe existe alternativa estratégica Bolsonaro Satoshi Nakamoto você você vai salvar sua família sua mãe seus filhos você seguir você se educar você tirar você não precisa sair do Brasil é tirar o Brasil do seu dinheiro primeiro se você deixar a sua poupança na mão dos políticos eles vão usar a sua poupança literal e metaforicamente eles vão montar em você a solução é você você vai se salvar você vai se educar você vai salvar sua alma a salvação financeira moral espiritual ela é individual ninguém vai salvar você fica esperando alguém você vai se fuder você vai se fuder não é isso ou não deixa eu agradecer aqui estamos com 2.400 pessoas muito obrigado Deus abençoe todos vocês e meu agradecimento especial aos dois amigos aqui viu e daqui a pouco eu vou pôr o João aí pra ele falar o que ele quer falar aqui todo mundo fala o que quer